Pronto, está aqui. Alguém está querendo falar aí? E aí, na nossa palestra, a gente vai falar sobre finanças, mas como sair da zona de conforto e alavancar seus resultados? É o nosso tema principal, que a gente vai trazer. Então, algo aqui vai ser uma troca, como tivemos lá na palestra, que vocês vão ter uma oportunidade muito mais ampla de tirar dúvidas, de perguntar. E eu quero saber, quem puder dizer aí, eu já agradeço. O que você espera dessa palestra? O que você espera desse workshop para você? Alguém pode compartilhar comigo? Se for, tudo bem. Eu vou agradecer. Vamos lá. O que você espera desse workshop? O que você espera disso aqui, que você está disponibilizando o seu tempo, para que possamos aqui? O nosso tema é de estar das suas finanças, mas o que você está esperando desse workshop? Alguém pode me responder? Bom, no meu caso, e o Nilson falando, no meu caso é realmente aprender a lidar com o meu dinheiro. Como você falou lá na palestra, é fazer o dinheiro trabalhar para mim, que hoje realmente está complicado. Eu espero aprender isso aí. Ah, legal. Obrigado. Obrigado. E gratidão pela sua participação. Isso vai ajudar muito no nosso entendimento aqui. E vocês vão ver. Muitas vezes a gente vai falar, e talvez não diretamente do dinheiro, mas sim as coisas que hoje estão fazendo com que ou você se afasta do dinheiro ou o dinheiro está se afastando de você. Mas você vai entender aí. Obrigado por compartilhar. Quem quer ajudar mais, pode falar. Mais uma pessoa? Não? Vou dar a sequência. Ok. Paulo quer falar? Pode falar, Paulo. Oi, André. Boa tarde. Eu acredito que eu quero acompanhar nesse workshop exatamente isso. Não só o que fazer com o dinheiro, mas como chegar nesse nível. Fazer o dinheiro, como disse o colega, a trabalhar para você. Hoje a gente trabalha pelo dinheiro e a gente tem que reverter essa situação. Então, eu tenho essa expectativa participando desse workshop hoje. legal. Obrigado, Paulo, pelo comentário, pela participação aí. Exatamente, gente. Muitas vezes a gente está querendo muitas coisas e a gente vai ver, vai deparar a questão das finanças. Mas vamos ver aqui, dentro do workshop, como se livrar disso e como falamos ali, destrave as suas finanças. vamos dar sequência e os três maiores desafios. Os três maiores desafios para lidar com o dinheiro, com as nossas finanças, é como ter mais tempo, como ter mais realização profissional, como ter mais equilíbrio financeiro. Se você não quiser falar, você escreve aí. Isso faz sentido para você? Se você acha, você coloca sim. Se você acha que não, você coloca não. Você pode usar o microfone para falar. Isso faz sentido para você? Como ter mais tempo, como ter mais realização profissional e como ter mais equilíbrio financeiro. Faz sentido para você isso daí? Sim ou não? Com certeza, faz sim. Legal, boa. Pode usar o chat aí também. Valeu, Márcio, obrigado. E aí as soluções? Quais são as soluções para isso? Nós falamos lá no workshop, no parâmetro geral, mas vamos agora aprofundar muito mais. É o quê? Primeiramente, inteligência emocional. A gente vai falar com detalhe nessa situação da inteligência emocional, das competências e habilidades. Muitas vezes nós não valorizamos o que temos dentro da gente. Então, eu tive o privilégio tanto no navio Bahia e também no monitor multifuncional Atlântico. Anilson, você é de qual navio que era? Do Bahia ou do Atlântico? Eu sou do Atlântico. Ah, do Atlântico. Legal. Então, o número de pessoas lá, eu tive no Bahia foi na quinta-feira. Aliás, na quarta-feira. E aí, então, eu coloquei um grupo seleto, onde eu sei as dores, eu sei a dificuldade, eu sei também os benefícios que nós, como militares, temos. Como militar, nós temos o quê? Uma competência e habilidade. Se você conseguiu passar num concurso tão difícil como escola de aprendizes, embora muitos não valorizam, essa primeira escadinha já é uma grande vitória. E o que agora temos que resolver? É a questão do planejamento e execução, para chegar aonde queremos chegar. Primeiro, você tem que ter o quê? A inteligência emocional. Depois, valorizar suas competências e habilidades. E terceiro, planejamento e execução para o seu sucesso financeiro. Ok? Perfeito. Beleza. Então, aí, dentro do que agora coloquei, já sabemos quais são os nossos desafios, já sabemos a nossa solução. Eu quero saber aqui o que você aprendeu agora aqui. Você sabe qual é a sua dificuldade, você sabe de uma forma ou outra, não está sabendo como fazer, mas você sabe a solução. O que você aprendeu nesse início a gente não chegou nem a 1% do nosso workshop. O que fez sentido para você? Quem quiser pode falar. Vamos lá. Vamos lá. O que fez sentido aí? Foi claro quais são os desafios? Foi claro para você quais são as soluções? Sim ou não? Só um. Foi claro para vocês? Beleza. O que vamos aqui? Vamos trabalhar a relação do coaching igual a resultado. Como funciona isso? Dependendo. E eu sei toda a trajetória. Nós, como militares, viajamos. Nós temos transferência, temos auxílio uniforme. E, às vezes, a gente fica o quê? Andando em círculo. Porque não sabemos onde chegar. Então, fica dando essa volta. Qual é o meu objetivo aqui, junto com vocês, junto com a ferramenta de coaching? É traçar uma linha reta, para que você não possa ter essas dificuldades todas que tem aqui, no primeiro a figura, e que você possa ter um caminho mais livre, talvez um caminho mais seguro. É o quê? Direcionar as pessoas para realizarem seus objetivos. Esse que é o propósito que eu quero trazer para vocês. Como todos sabem, eu fui até a suboficial da Marinha, onde viajei por diversos navios e também tive grande dificuldade na área das finanças. E nós sabemos que temos um salário fixo todo mês, independente de sol ou chuva, ele cai lá. Mas a relação é, como você lida? Como é a sua relação? Eu já falei isso, não vou repetir. Tive uma grande dificuldade com números, empréstimo e tudo. E eu tive que mudar. E eu vou dizer agora para vocês, mudar meus comportamentos e hábitos para ter novos resultados. Resultados que hoje eu busco fazer o dinheiro trabalhar para mim. e aí, como eu já tinha perguntado, mas eu vou trazer algo bem importante. Vamos trabalhar o quê? Inteligência emocional, as competências e as suas habilidades e o seu planejamento e execução. E aí eu pergunto para vocês. Hoje é dia 2. Dia 2 de abril. Desde ontem, então, vamos se faltar. Ah, aliás, já diminuiu, né? Mas cerca de nove meses para o término deste ano. E você pode compartilhar comigo o que precisa acontecer este ano para que este ano seja o melhor ano da sua vida? Quem pode compartilhar comigo? Som. Quem quiser pode escrever também. O que precisa acontecer este ano para ser o melhor ano da sua vida? Oi, André. Estamos ouvindo? Estou. Ok. Para ser o melhor ano da minha vida, eu consegui ingressar nesse universo digital que você já está inserido. Esse é meu planejamento do ano. Como você sabe, eu sou empreendedor, estou vendendo a minha clínica e quero me dedicar exclusivamente ao marketing digital. Então, para ser o melhor ano da minha vida, é entrar com força no marketing digital. Legal. Gente, mais uma vez, eu não tive a oportunidade no navio de falar. E aqui é exatamente isso que o Paulo falou. Ele já tem o quê? Uma clareza. Nós falamos isso lá na palestra. E hoje aqui, eu vou hoje ser um pouco mais enfático com isso. Você tem que, de fato, saber o que você realmente deseja. Na neurociência diz, quem foca, expande. O momento que temos aqui é o momento de quê? Troca. é o momento de dúvida, é o momento de você buscar soluções. E eu estou aqui junto com você para que essas soluções possam ser sanadas. Entendido? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, eu gostaria, se possível, o compartilhamento de vocês para que possa, junto com você, aqui nesse momento, nessas horas, você possa daqui sair, daqui com o Norte, não apenas sabendo ter uma relação com o seu dinheiro, mas, sim, uma decisão do seu futuro. O que precisa acontecer este ano para que seja o melhor da sua vida? Quem pode me dizer? Aí, o Nilson colocou aqui, uma das coisas seria reorganizar a vida financeira. Uma das coisas. Tá. Então, e, Nilson, eu te pergunto o que precisaria, seja mais assim, uma das coisas. Então, há várias outras coisas que você colocou. E o Paulo, ele foi muito o quê? Muito mais do quê? Ele foi muito mais cirúrgico, ele foi muito mais em cima, ele foi muito mais focado. E quando você bota uma das coisas, e a gente vem também, quando a gente quer fazer várias as coisas ao mesmo tempo, não conseguimos fazer? Nada. Nada. É verdade. Perfeito? Então, se você quiser compartilhar, tudo bem. O que precisa, de fato, você fazer para que este ano seja o melhor da sua vida? O Paulo já foi, eu preciso. Hoje a clínica, hoje não está sendo a minha solução, eu preciso ir para o mundo digital. E aí, o que vem? Ele vai buscar, junto com a mente dele, junto aonde que ele... A oportunidade, o que eu tenho que fazer? E é isso que eu busco com vocês, é ativar. Tá? E nisso que você vai vagoçar, as oportunidades vão surgir para vocês. Beleza? Eu entendi. Boa. Então, vou dando continuidade aqui. E aí, vamos aqui, a gente falou, demorou, hoje já estamos aqui diretamente, na inteligência emocional, onde é o que? Falamos, uma das soluções. Mas aqui temos o que? O nosso potencial, um objetivo bem definido. Lembra? O Paulo falou que ele precisa ir para redes sociais, para o mundo digital. E você? O que você precisa fazer? Mas, o que acontece? Por que você não está conseguindo isso? Talvez você ainda não entendeu. é através das suas interferências. Uma das interferências é o medo. O medo é de se expor, o medo é de reconhecer que tem que diminuir os gastos, o medo é de falar para a esposa que as contas estão muito acima, o medo é de não conseguir conquistar o que você quer. Falta de confiança. falta de confiança e vem o quê? Você está sendo frustrado por alguma situação que aconteceu, você está desacreditado de você mesmo, você está decepcionado e aí isso gera o quê? Uma falta de confiança. Reconhecimento. Talvez você está buscando o reconhecimento da sua esposa, o reconhecimento no trabalho para querer fazer alguma coisa. Perfeccionismo. Nossa, eu quero fazer sempre alguma coisa, mas tem que estar 100%. E eu conheço muitas pessoas que são assim. E aí as coisas não saem do papel. Porque eu aprendi algo que o feito é melhor do que o perfeito. E aí tentar impressionar. Às vezes eu quero fazer alguma coisa para impressionar alguém. Vêm as frustrações, preocupações. Muitas pessoas estavam vivendo e preocupações do mundo externo, o que eu vou fazer, como estão as questões. E aí algo eu digo para você, 86% das nossas preocupações não vão acontecer. Quer um exemplo? Hoje, a princípio ainda estamos numa guerra. E aí muita gente nossa, não sei o que, o mundo vai acabar, vai ter bomba nuclear e tudo. E aí cria aquele mundo. A pandemia. Chegamos a um ponto que o mundo, as pessoas se isolaram literalmente dentro de casa. E achamos que ia viver o tempo todo assim. Então, as nossas preocupações são imagináveis que dão que dão que dão uma coisa muito mais além. E aí você fica preocupado com coisas que talvez não vão acontecer na sua vida. Isso faz sentido para vocês? E olha que a gente ainda não falou de dinheiro, mas eu já falei que algo vai impedir a você destravar as suas finanças. é a sua, o seu acréscimo de preocupações, projetos engavetados. Muitas vezes as pessoas começaram, você começou a colocar algo para fazer e depois desistiu. E falamos da crença limitante. A crença limitante é aquilo, eu pego o chinelo, coloco ele de cabeça para baixo e a minha mãe vai morrer, vai acontecer isso. E isso foi que muitas crianças foram adquiridas no período da infância, mas isso não tem que ser algo para a sua sobrevivência, para a sua vida toda. Entendeu, gente? Você pode escrever qual é ou quais são as suas maiores interferências. Pode escrever ou pode falar. Qual é ou quais são as suas maiores interferências. O porquê é nessa meiuca que você não consegue sair para ter o melhor desempenho. ok? Isso é normal. Olha aqui, no nosso grupo, eu chamei, tem mais de 30 pessoas, e quantas estão? Mas a vida é uma decisão. Se você hoje está aqui, você demonstra que você quer uma mudança, você demonstra que você está inconformado com a sua situação atual. é assim que eu me encontrava no momento que eu entrei numa esquecez, no momento que eu entrei numa vida completamente endividada. Eu procurei o que? A buscar conhecimento, a buscar estar em novos ambientes, a fazer vários cursos. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Entendeu? Qual é a sua maior interferência? Aquilo é comigo. Realmente, a falta de confiança, boa, me identifiquei com os objetivos que foram expostos. Boa, boa, parabéns pela sua participação aqui, entendeu? E é isso, porque é cair em mente, não adianta que eu chegar, vir, e tipo, a questão de investimento e como lidar com o dinheiro. Na verdade, você tem que primeiro saber lidar com as suas barreiras, com os seus sabotadores, o que hoje está aí te pedindo. a consequência da vida que você vive hoje é apenas a consequência do seu estado emocional. Entendeu? Então, às vezes, muitas pessoas acham que é a cara, como eu tenho mais dinheiro? Não, como eu tenho que, como está o meu lado emocional? Como eu estou me vendo por dentro? Muitas pessoas, elas não dão oportunidade de autoconhecer. E quando você se conhece, você vai ver o quê? Onde que você tem que melhorar? E o dinheiro é apenas o quê? Uma consequência. Uma consequência do resultado que você está tendo hoje. Não que esses resultados vão ser permanentes. Eu digo para você, a sua situação hoje, ela é temporária, tá? Mas, as suas conquistas, elas podem ser permanentes. As suas frustrações, elas são temporárias, mas as suas conquistas, elas podem ser permanentes. Ok? E hoje, não importa de quantas pessoas estejam, você viu, só lá no navio tinha mais de 50 pessoas e a oportunidade, ela é dada para todos, mas nem todo mundo consegue para o lugar. Numa coisa, nem todo mundo sobe ao pódio. E aí, dentro desse ciclo todo aqui, as competências, as habilidades, você tem que saber aqui como lidar, porque eu pergunto a vocês agora, a vida é? Completa para mim, Onilso. a vida é? Curta. Curta. Trabalho é? Qual a palavra que eu uso agora? O que você quiser. Trabalho. Pesado. Trabalho é pesado. Dinheiro é? Mais curto que a vida. É? Mais curto que a vida. Sim. Olha só. No meu caso. No meu caso. Legal. Tudo bem. Olha, a Sandra colocou aqui. A vida é a escolha e temos que estar dispostos a aprender todos os dias. Beleza? É uma escola. É uma escola, né? Beleza. E o trabalho, Sandra? Oi? O trabalho é? O trabalho é? O trabalho é aquilo que a gente sabe fazer melhor e que gostamos de fazer todos os dias, sem ver que é trabalho, sem sentir que é trabalho. Boa. Dinheiro é? Dinheiro é um merecimento, né? Se você ajuda as pessoas com o que você faz, você merece o dinheiro. Boa. E aí, vamos lá. Eu posso falar. A vida é para ser vivida com amor. Trabalho é louvável. Porque trabalho é louvável. Trabalho é estímulo para ajudar as pessoas. Dinheiro é um reconhecimento ou uma consequência. E aí, o que eu quero trazer para você, Emílio? E, ô Nilson, quando você fala que trabalho é pesado, você vê que trabalho como é algo bom ou algo ruim? Não. Eu vejo de forma positiva. Eu falei pesado, mas é uma coisa que, no final do dia, por exemplo, a gente sente... Eu me sinto satisfeito por ter trabalhado duro para que o resultado daquilo ali fosse... Eu me sinto bem. Eu falo pesado, mas não no sentido ruim. Beleza. Mas você já usou um outro adjetivo bem similar. Você usou trabalho duro. O que eu quero trazer para você, e até mesmo por hoje vivenciar um mundo mais de propósito, de missão, porque entramos para a marinha, eu cheguei... Você é o quê? Suboficial, sargento? Suboficial. Suboficial, beleza. Tranquilo. Então, chegou o patamar dos almirantes dos prazos. Então, nós temos o quê? O reconhecimento de tudo o que colocamos. E, às vezes, quando tem aquele círculo ali, como um trabalho duro ou pesado, e quando você olha depois de um outro lado um trabalho que vai ser o quê? Algo, como a Sandra disse... Trabalho é o quê, Sandra, que você falou de novo? Sim. Eu falei que quando a gente faz o que a gente gosta, ele não se torna, de fato, um trabalho nesse nível de ser um esforço ou algo cansativo. Apesar que algumas coisas, sim, lógico que você, num dia, você pode se esforçar somente e tal, e se cansar, e todo mundo descansa, né? Todos os dias. Mas quando você escolhe algo para fazer todo dia como trabalho e que você gosta, ele não é dito, de fato, como um trabalho, né? Você não vai ter um cansaço assim tão gigantesco a ponto de você sofrer. Isso, justamente. Então, não podemos ver isso, porque vai ser, mais ou menos, uma consequência. E quando você faz algo por amor e um trabalho com propósito, as coisas começam a acontecer. Beleza? É só apenas uma reflexão em relação a isso. Alguém quer falar um pouco mais? O que é vida, o trabalho, o dinheiro? Quem quer me ajudar? Ok. Voltando aqui. E aí, planejamento e execução. A gente já falou de dar inteligência emocional, né? Deixa eu ver. Isso. Vamos aqui falar sobre planejamento e execução. emoções, hábitos, comportamento e resultado. Ou seja, ter equilíbrio nas suas emoções, ter novos hábitos, tá? E para que você possa também ter novos comportamentos e ter novos resultados. E aí, vamos aqui. Esse é um trabalho bem legal, tá? Aqui, vamos aqui. Eunilson, eu posso fazer esse trabalho com você? Você me permite? Vamos lá, vamos ver até onde eu consigo ir. Legal, fica tranquilo, fica à vontade. Esse é um exercício bem legal, tá? Onde a gente vai dando uns parâmetros. Como você está hoje? Define você. Emocionalmente, né? É, Munilson, como você quiser. Bom, hoje eu passo por uma dificuldade financeira séria, né? Porque, primeiro, porque a pessoa que mora comigo já está há quatro anos desempregada, está tendo dificuldade emocional também, né? E isso já está afetando até a nossa vida pessoal, e, como consequência, a parte financeira meio que desandou, né, também. Resumindo isso. Legal, ótimo. Então, o que hoje tira o teu sono? São as contas que não param de chegar, né? As dívidas que aumentam cada vez mais. E o salário não acompanha. Perfeito. Qual o impacto que isso gera? Qual o impacto que isto gera em você? O principal é não conseguir dormir direito com as preocupações com essas contas. Lembrando que a gente falou até das preocupações anteriormente, né? Então, se não mudar nada, como será a sua vida? Eu nem imagino. E aí, vamos lá agora, para algum tipo de soluções. Se pudesse criar alguma alternativa, qual seria a alternativa que você ia criar hoje? Se fosse possível, né, sei lá, abrir... Talvez algo nessa questão de rede social, de mídia, para que ele conseguisse... A pessoa, né, que está comigo, é o meu companheiro, para que ele conseguisse, sei lá, trabalhar de casa, prestar algum serviço remunerado nessa área aí, seria isso. Ah, legal. Ótimo. E é exatamente isso que vamos falar. Olha só o que você mesmo disse. esse está toda a questão do efeito emocional, o quanto está te abalando, certo? E o quanto está abalando também a sua companhia também, tá? Em relação... E aí vem. Nesse período desses quatro anos, está muito difícil. Hoje, o que é melhor? Ter um emprego ou ter um trabalho? Hoje em dia é trabalho, né? O emprego está escasso, mas trabalho tem aos montes aí. Que bom. E é exatamente isso. E o trabalho, dependendo se a pessoa conseguir, até mesmo pela rede social. E eu estou aqui até como especialista, está nessa parte aqui que vai poder ajudar também. Mas é uma surpresa para o final. dessa questão. O porquê. Muitas vezes, achamos que não tem solução. É o que eu coloquei. 86% das nossas preocupações são coisas que não vão acontecer. Eu entendo. a imensa preocupação para o amanhã. E, às vezes, a gente está focando muito mais nas preocupações do que... costuma comer aquilo ali e não quer comer coisas saudáveis. Porque ela vai estar aprendendo. É uma introdução. Ela está aprendendo. Tá. Muitas vezes, estamos focando nas preocupações e não no resultado. O que eu posso fazer? Aí, às vezes, a pessoa está, cara, aconteceu isso e fica sempre se colocando como vítima, vendo as coisas que aconteceram e se culpando disso tudo. Isso não gera uma transformação. Gera uma depressão, gera uma ansiedade, gera vários fatores psíquicos também, ok? Psicológicos. Boa? E aí, outra pessoa que está aí, o que você aprendeu com isso, Sandra? Oi? O que você aprendeu com a história do nosso amigo? Eu acho que ele pode estar focando no problema, não é? E pode ser que ele precise de uma orientação, para ver o que ele deve deixar como prioridade na vida dele. Isso aí teria que ter um acompanhamento de perto para ver sobre tudo que é prioridade, fazer uma organização financeira. E a internet está cheia de oportunidades. Boa. legal. Faz sentido para você, Anilson? Com certeza. Com certeza. Boa, obrigado. E olha, você vê aí um tanto de coisa, às vezes as pessoas vêm para o workshop, acho que apenas a parte da finança. o que hoje eu estou vendo e trazendo. E não olhando o iceberg, mas mergulhando lá embaixo, onde que é o centro disso tudo. Está entendendo? Sim. Beleza. Espero que esteja agregando para a sua vida. Com certeza. Com certeza, está sim. Ok. Então, o que eu tenho para você é um programa de alta performance, que realmente você possa olhar, não o que você está lá embaixo, o que está acontecendo lá para você, mas, sim, aonde que você quer estar. Porque a vida nos proporciona inúmeras oportunidades. mas temos que saber, estamos hábitos, estamos prontos para olhar as oportunidades ou estou olhando os meus desafios, estou olhando as minhas preocupações. Dentro desse contexto todo, toda a vitória, ou então tudo que acontece na nossa vida, tem uma consequência. Mas o que que hoje eu estou buscando para melhorar isso? Tá. É, eu venho aqui, gerar foco, foco nas metas, motivação e aumento da sua performance. Primeiramente, dizer isso, você não é essa pessoa que você diz que é endividada, você está endividada. É uma consequência. E aí eu digo, o Brasil tem dívida, sim ou não? Sim. Os Estados Unidos tem dívida, sim ou não? Sim. A China tem dívida, sim ou não? Sim. E aí o que eu tenho? Porque é que não cabe agora que é dentro de um trabalho muito mais específico e junto com você é alinhar quais são as dívidas boas, quais são as dívidas ruins e vamos o quê? Solucionar. E todo mundo que conseguiu superar ou sair porque vivenciou, e eu já vivenciei situações semelhantes a essa. E quem já passou sabe como é que é. Ficar sem cartão, ficar sem crédito na praça, ficar sem margem, ficar talvez achando sem dignidade, ficar achando o que é um lixo, ficar achando uma pessoa improdutiva. E tudo isso eu já vivenciei. Mas eu digo, nada é permanente. Isto é temporário. Ok? Faz sentido para você, senhorão? Sim, sim, muito. Boa. Então, estou trazendo aqui o que você está aprendendo, o que você vai aprender é ter o quê? Mais inteligência emocional, as suas competências e habilidades, e melhorar o seu planejamento e execução. Deixa eu só puxar aqui. É o que nós estamos buscando aqui junto com vocês. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, Nilce, a gente trazer algo mais. O que é aqui? Gestão de mudanças. Esse trabalho é bem interessante para todos aqui, gente. O que eu tenho que mudar? O que as coisas têm que mudar? Se tiver papel e caneta na mão, Nilce, coloca aí, faz tipo uma cruz e vamos falar na parte vertical o que é urgente e do lado esquerdo que não é urgente do lado direito. e alguém, todo mundo selecionar, Paulo, Sandra, Rose. É o momento da gente começar a entender, depois a gente vai aqui para esse quadro aqui, gestão de mudanças. E tudo começa quando você fica comprometido com você mesmo. e aí, hoje, Eunilce, Sandra, Paulo, Rose, o que é urgente para você? Urgente é uma questão do que eu tenho que hoje fazer para eu conquistar o que eu quero. Urgente é a mesma coisa e aqui que é importante para você. Pode ser várias coisas, uma, vocês que definam. esse momento os moradores começam a tirar a lança e a água de dentro da casa. Vocês estão vendo aqui uma igreja onde a lança do povo da parte do deserto vê-la, que é na cidade e dentro do perfil da equipe e dentro do morador que perdeu o nosso coração. E o Nilson, muda o seu microfone. Tu também pode mudar botar o multe aí dele. Aqui, deixa eu... Mas aí não sei se quando ele voltar ele quiser falar. Aqui. Não, mas depois eu mudo. Eu tenho um que queria entrar aí e disse que não estava conseguindo o microfone. Eu não sei se ele não estava te escutando ou se é porque eu mudei, porque você viu que entrou com uma mulher falando. Aí eu pedi para ele entrar de novo. Até agora ele não entrou ainda, não. Tudo bem, tranquilo. Mas vamos lá em relação a que qualquer coisa dá para mudar o... Botar o multe no microfone assim. É. se precisar falar é só o Nilson falar, né? Olha lá, ele está entrando de novo. William. Ok, beleza. Então, urgente. O que é urgente para vocês? Urgente e importante. E aqui a gente colocou seja bem-vindo, Everton. Nós estamos aqui fazendo aqui um planejamento para você destravar as suas finanças. E estamos aqui nessa parte aqui onde estamos falando pedir para que vocês pegassem um papel e uma caneta e fizessem uma cruz. E nessa cruz você, no canto esquerdo, colocar o que é urgente para vocês e o que é importante na parte de cima. E o que é urgente e o que não é importante na parte de baixo. Do lado direito, a gente vai ver aqui o que não é urgente e é importante. O que não é urgente e não é importante. Se vocês fizerem essa ferramenta, vai ajudar muito a vocês. Quem fez? E quem quiser compartilhar? vamos lá. Vamos lá. vou dar mais três minutos. teram mais três minutos para vocês. Faltam dois minutos. trinta segundos. Trinta segundos. Trinta segundos. dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Quem fez o exercício aí? Fez, Sandra? O que é urgente? O que é urgente? O que é importante? Você fala financeiramente ou na vida? O que você desejar. O que é importante é você definir onde você quer chegar. O que é importante? Você não. Eu. Coloca na primeira... O que é importante é eu definir onde eu quero chegar. Então. E o que é urgente é eu me disciplinar e saber onde eu estou para eu conseguir tomar alguma atitude. Tá. Isso é uma coisa clara para você? Está específica? Não. Então. É o que a gente fala. Quanto mais abrangente for, mais difícil você vai encontrar o seu caminho. Lembra quando o Paulo falou aqui eu quero hoje ir para o marco digital. Eu preciso hoje fazer isso porque eu estou na clínica e a clínica não está favorecendo ter a vida. Ah, sim. Então, eu já estou fazendo. Está fazendo o quê? Eu já estou no digital. Não. Eu dei um exemplo do Paulo. Eu quero saber o que é urgente e o que é importante para você. Urgente? É. Bem, eu já tenho o meu curso no digital e eu preciso de, no mínimo, 100 pessoas para que ele seja validado. Então, isso é urgente para mim. Tá. 100 pessoas é o resultado que você quer. isso. Então, isso, o que você tem que fazer para ser urgente para isso acontecer? É, aí eu tenho que utilizar todas as estratégias que eu já conheço e executá-las. ainda está muito aberto. Todas as estratégias, você tem que ser um pouco mais específico. é porque são várias opções para você alcançar esse objetivo. Justamente, mas você tem que traçar um caminho para eu chegar a esse objetivo, eu tenho que fazer isso. O que você tem que fazer? todos os... Eu tenho que entrar em contato com uma quantia de pessoas e oferecer o meu produto. Quantas pessoas? Por dia? É. Normalmente, eu tenho oferecido umas cinco. Normalmente, mas quantas pessoas você tem que oferecer para chegar o número que você quer? Por dia. umas dez por dia. Umas dez por dia. Durante uma semana. Então, gente, o que eu estou fazendo aqui com esse trabalho e eu fazendo tipo essa sessão agora com a... com a Sandra e aí vem aqui. Existe nela umas dez por dia. Ela disse algo exato? É umas dez ou ela está dizendo umas dez? Ela está na dúvida? Sim ou não, pessoal? É porque eu imaginei assim, eu imaginei uma semana e eu já tenho alguns alunos, então, umas dez pessoas por dia eu já iria alcançar o número de pessoas que eu quero. Isso, legal. Então, aqui, algumas pessoas dizendo aqui, importante aqui que o Anilson falou, se você está na dúvida ou não. Quando você fala umas dez, você ainda não tem certeza. Não, aí eu tenho... Tá. Eu não tenho certeza dos sete dias. Eu acho que vai ser uns oito. Exatamente. Olha só, aumentou. Então, esse entra o lado da gestão de mudança, ela tem que mudar. É, porque se for sete, vai ter que ser mais de dez. Então, você tem que ter o quê? Uma clareza. Porque você está negando o número que você quer. Então, esse teu senso de urgência ainda não está totalmente importante para você. você tem que realmente ter um comprometimento. A gente olha para cá. Tá bom? Para que as coisas possam realmente acontecer. E aí a gente vê aqui resistência. Resistência são o quê? WhatsApp, são outras tarefas que eu quero fazer. resistência são a zona de conforto, desacreditar em você. Existe o quê? Essas interrupções dentro de vocês. Se vocês preencherem tudinho, tirar foto e ver, vocês vão entender. E aí, esse lado aqui é o outro. Está aqui, ó. Não, gente, e não é importante. É onde você está explorando, explorando, e não está fazendo sentido para você. Tá? Então, esse quadro aqui é o começo da mudança do destravar a finança de vocês. Ok? Tudo bem aqui? Tá. Depois eu vou ter que falar de alguns desenhos aqui da Rosiane aqui, ó. Minha filha já virou aqui. Ô, Nilson, depois eu vou até vou te dar uma dica, né? Minha filha com sete anos já virou empreendedora e ela vai dar um exemplo aqui para vocês. Vai mostrar o que ela está fazendo e como até o teu companheiro pode fazer para começar. Ela tem recurso, a gente brinca, mas agora as redes sociais ela ajuda. Tá. Ok. tá bom. Você vai vir aqui apresentar depois, então. Eu vou aqui passar algo. E aí, o importante aqui, como você administra o seu tempo? Muitas pessoas falam duas coisas. Eu não tenho tempo e eu não tenho dinheiro. Muitas pessoas falam isso. Então, eu quero, junto com vocês, deixa eu ver se eu estou com som, deixa eu colocar aqui que é importante. Eu vou passar agora para vocês. Pronto. Você acha, Cortella, que hoje em dia as pessoas têm tempo para parar, para pensar? Você sabe que tempo é uma questão de prioridade. Quando alguém diz que não tem tempo é porque aquilo não é prioritário para ele. Vou te dar um exemplo. Você já viu um infartado que sobrevive não ter tempo? Antes de infartar, aquela caminhada na pracinha, ele vai ter tempo. Não seja sedentário, não faça isso, não tenha o tempo. Infartou, sobreviveu. Hoje, 5 horas da manhã, já está mandando. Então, é necessidade. Claro, ele não mudou o relógio, ele mudou a prioridade. Por isso, o tempo é uma questão de prioridade. se eu fizer outro exemplo. Se eu não tenho tempo para os meus filhos, mas se um deles, por exemplo, cair no mundo da droga, aí não é uma hora por dia que eu vou precisar ou duas, vou precisar de um ano, dez, mas, portanto, a filosofia nos ajuda também a pensar um pouco quais são nossas prioridades para a gente não cair no colo da tolice. Você acha que a filosofia, hoje, mais do que nunca, ela é necessária não só na vida pessoal, como no trabalho, como em tudo que a gente faz, é importante, quer dizer, a gente não estuda, nós não estudamos filosofia na escola, são poucos que dão, mas é primordial. Ela é fila, mas não é qualquer filosofia, porque, por exemplo, o nazismo também tinha filósofos, as ideologias tolas também têm seus filósofos, não é qualquer filosofia, é uma filosofia que ajude a refletir, que nos impeça de ter um pensamento que seja óbvio, que faça com que a gente saia daquilo que é habitual, que nos provoque, que produza em nós, como eu disse, espanto, Aristóteles, que é um grande filósofo grego, de 2.500 anos atrás, ele falava em algo que é admiração, admirar, a palavra admirar significa mirar a distância, é quando eu paro e dou uma olhada, por isso, talvez um dos lemas da filosofia é aquele da estrada de ferro antiga, que você, porque é jovem, não pegou, mas era assim, pare, olhe, escute, pare, olhe, escute, não é só a filosofia que faz isso, por exemplo, um programa de TV como esse na nossa conversa, ele traz também a filosofia, ela não vem só na escola, ela não vem só na TV, não vem só no rádio, no jornal, ela vem quando nós nos dispomos a interromper um pouco o modo mais automático de viver e pensar assim, por que eu estou fazendo desse jeito? Minha conduta, aquilo que eu tenho como comportamento, será que é o correto? Ou eu faço isso que os outros fazem? Ô Cortella, mas a maioria das vezes é o que você falou, é só quando a gente leva aquele tapa na cara, entendeu? A gente tem que levar um tapa na cara para parar, para realmente refletir alguma coisa, infelizmente. Às vezes o parto das ideias, ele vem a fórceps, você sabe que o uso do fórceps, ele tem um nível, às vezes, de agressividade, mas ele precisa ser feito, e de uma maneira geral, alguns sustos que tomamos no dia a dia, nos fazem mexer. Os árabes têm um ditado, que eu acho especial, eles dizem, homens são como tapetes, às vezes tem que ser sacudidos, um tapete você tem que sacudir de vez em quando, porque senão ele vai acumulando, adensando poeira. E nós fazemos isso também, como nós vivemos hoje numa vida que é muito apressada, nós não temos uma vida veloz, a gente tem uma vida apressada, nós não temos tempo. A gente já pergunta quanto tempo falta, não é que horas são? Parece o coelho da Alice no País das Maravilhas, que estou atrasado, estou atrasado, sempre atrasado, essa vida apressada, ela nos tira um pouco do fôlego, nós começamos a viver em voz alta, e isso acaba fazendo com que nossa distração, em relação a algumas coisas, ela seja muito marcante, a gente se distrai, em relação às outras pessoas, não presta atenção no outro, começa a olhar só em mim, começa a não prestar atenção no meio ambiente, começa a viver uma coisa perigosíssima, que é cada um por si, Deus por todos. E como você lembra, claro, Mahatma Gandhi disse um dia, olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. É verdade. Olho por olho, uma hora acabamos todos cegos. Por isso, essa convivência, especialmente nas cidades que são maiores, em vários momentos da nossa vida, em que a gente acaba se distraindo em relação ao modo de ter, o modo de estar, a nossa capacidade de afetividade, de respeito recíproco, aquilo que de fato, como você lembrou, como o título de um dos livros, ética. Ética e vergonha na cara. Estão perdendo um pouco a vergonha. Ok, legal. O que vocês aprendem com isso? Olá, pessoal. Som, som. Estão me escutando? Som? Alô, alô? Estão me escutando? O que vocês aprendem com isso? André, eu vejo que, como o Cortella fala, está me vendo? Sim. Como o Cortella coloca muito bem, que tempo é prioridade, quando a gente comenta, e você comentou também, quando a gente deixa de estudar para alguma coisa que é necessário para o nosso crescimento como pessoa profissional, ao invés disso, está vendo uma série de TV ou uma novela, alguma coisa similar, você está dando prioridade a algo que não vai te enriquecer. Então, você sempre tem que se preocupar, tempo a gente tem, a gente só tem que colocar o que é prioridade, o que vai fazer a gente se desenvolver como pessoa e como profissional, ou empresário, empreendedor, seja lá o que for. Então, acho que a principal mensagem que eu peguei foi essa em relação à prioridade. Alô? Cortou, Paulo. Tá, então, vou repetir de maneira um pouco mais resumida. A mensagem que ficou para mim foi a questão da prioridade. Você tem que priorizar aquilo que vai te desenvolver como pessoa, te desenvolver como ser humano. Então, você tem que, talvez, quer dizer, com certeza, esse exercício de urgente e importante, não urgente e não importante, vai levar a gente de deixar de fazer aquilo que não é urgente e importante e focar naquilo que é urgente e importante. E, com isso, você vai priorizando e vai crescendo como ser humano. Ah, legal, legal. Boa. Obrigado. Ok. E o Nilson também falou que administrar o tempo é essencial. E algo que eu falo muito para as pessoas, às 24 horas, todo mundo tem as 24 horas. Mas é como, de fato, eu administro esse tempo precioso, que é essencial, como, de fato, eu estou priorizando esse tempo. obrigado pela participação de vocês nessa parte aqui. E o benefício de você ter um tempo melhor, a gente vai mostrar aqui. aqui o estudo científico que gera em relação do aumento da autoconsciência, da autodescoberta, do melhor visualização do objetivo, do aumento índice da conclusão dos projetos, uma vida mais equilibrada, porque você sabendo gerir o seu tempo, você tem uma vida mais equilibrada, o aumento da confiança, a habilidade da comunicação avançada, a melhoria da saúde, melhores relações, melhores relações, melhoria de relações com os colegas, com a família, porque muitas pessoas acham que não tem tempo para nada, então não se relaciona nem com os amigos, nem com a família, níveis baixos de estresse, que isso é importante, e melhoria e qualidade de vida, essa questão que são benefícios quando você começa a colocar todas essas soluções, a inteligência emocional, as suas habilidades, competências, olhando um pouco mais onde você pode, o seu maior potencial, beleza? Agora vou trazer aqui algumas frases, algumas questões de algum trabalho que fizemos, pessoas começaram a ter algumas modificações, peço a permissão de vocês. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Aileen Rodrigues, eu sou coach motivacional, eu sou natural de Florianópolis, estou morando no Rio de Janeiro vai fazer um ano, eu vim atrás de um sonho, que é ser coach motivacional, fazer o meu curso, e no decorrer da minha trajetória, eu resolvi voltar para o mundo da dança, onde eu fiz um curso, enfrentei limitações, enfrentei dificuldades, mas consegui superar, eu estou terminando o meu processo de 12 semanas com o André Nascis, o meu coach, e eu pude perceber durante todo esse processo que eu também tenho limitações, apesar de ser uma coach motivacional, eu consegui me empoderar, consegui passar na prova, hoje realmente eu sou uma coach motivacional. Espera aí, só abre aqui mais para vocês, está no... Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Aileen Rodrigues, eu sou coach motivacional, eu sou natural de Florianópolis, estou morando no Rio de Janeiro vai fazer um ano, eu vim atrás de um sonho, que é ser coach motivacional, fazer o meu curso, e no decorrer da minha trajetória, eu resolvi voltar para o mundo da dança, onde eu fiz um curso, enfrentei limitações, enfrentei dificuldades, mas consegui superar, eu estou terminando o meu processo de 12 semanas com o André Nascis, o meu coach, e eu pude perceber durante todo esse processo que eu também tenho limitações, apesar de ser uma coach motivacional, eu consegui me empoderar, consegui passar na prova, hoje realmente eu sou uma coach motivacional, eu tinha limitações em gravar vídeos, em falar em público algumas coisas, mas durante toda essa trajetória que eu estou enfrentando, que eu enfrentei, eu posso falar agora que eu já enfrentei, eu posso me dizer que realmente eu sou uma coach motivacional, porque eu estou empoderada e pronta para empoderar a quem quer que seja, eu agradeço ao André Narciso, uma boa tarde, e hoje é um dos melhores dias da minha vida. O meu treinamento com o meu coaching financeiro, André Narciso, André está congelado aqui. Significativa na minha vida. está todo mundo aí com o plato ou não? ...de organização financeira, eu não sabia o que fazer, como... Está congelado? Antes, agora, vejo só a voz, mas deixa para não... Deixa eu ver. Está passando aí? Está passando aí? como gerir as minhas finanças e não tinha uma projeção futura para aquilo que eu ia fazer. Através das suas orientações técnicas, do seu conhecimento... Está parado. ...das suas experiências pessoais, compartilhadas com as... Para mim, está saindo o áudio. Para vocês, como é que está o áudio aí? Então? A primeira vez, estava certo. Ela estava pequenininha ali, mas a gente estava vendo ela. Depois que você foi melhorar, piorou. Ficou congelado só escutando voz. Mas está bom, dela só a voz, está bom. Vai para o menino. Minha realidade... Aí, agora está certo. ...vira um outro norte, uma outra perspectiva na minha vida. Espera aí, deixa só. ...pacional na minha vida particular e financeira. Obrigado. Um abraço. Mais ou menos. Isso daí foi logo no final. Bem, são pessoas que passaram e entenderam. Entendeu? Aliás, entenderam o que eles tinham que melhorar, Emílson. Então, estou trazendo aqui para você algumas questões, o que você pode melhorar, o que realmente tem que acontecer na sua vida. O que você está achando aqui do workshop para você? Ah, um aprendizado imenso. Está me fazendo repensar muita coisa. Eu sei que ainda vai demorar a saída da inércia, mas já veio uma luz assim no fim do túnel na minha vida. Boa, boa. Deixa eu ver aqui. Está compartilhando a tela com vocês ou não? Bom, boa. Então, o princípio, a nossa missão está sendo dada. É importante de saber que você tem que mudar. Às vezes, acha que apenas o... você tem que mudar. Às vezes, acha que apenas a questão da finança, não. A mudança é gradativa. É o que eu falo muito no livro, Investir Assim para Você. Porque não adianta eu vir aqui e falar e o Nilson, olha, temos agora a ver a... Você tem que economizar isso e aquilo. O porquê? Eu não estou tratando os sintomas. eu não estou tratando a causa. Eu estou sendo paliativo e fazendo um trabalho que vai ser o quê? Temporário. E o trabalho que eu tenho que fazer com você é um trabalho permanente. É de dentro para fora, entendeu? É tirar aquilo que hoje está aqui pedindo, é que você possa entender como é o seu emocional para que você possa depois mexer nessa área. E a finança, a consequência que está hoje, você vai ver o que você comprou, como você gastou. Foi talvez algumas atitudes emocionais ou talvez precipitada que você tomou. Faz sentido para você, sim ou não? Sim, sim, faz sim. Isso. Então, exatamente agora, junto com o teu companheiro, vocês possam analisar. Nossa, caramba, já estamos agora assim. O que vamos fazer? E cada um de nós temos o quê? Qualidades dentro da gente. e muitas vezes não olhamos para as nossas próprias qualidades e esperamos algo acontecer. Aí eu falo, ou você vai ser o comandante da navegação ou você vai ser aquele que vai remar. Porque o comandante, ele vai o quê? Ele vai dar a direção e quem rema, ele só vai o quê? Cumprir. Quem você quer ser? Sem dúvida, o comandante, não é? Exatamente. Então, vamos lá. Quais são as maiores interferências que temos? Primeiramente, é o dinheiro. E achamos que o dinheiro é acima de todas as coisas. E eu vou mostrar para você. O dinheiro, ele pode ser e ele é uma ferramenta. E aí, outra questão de interferência é o tempo. É porque não sabemos administrar o trabalho direto a bordo. Nada impede. Se você tem celular e tudo, nada impede. E a outra questão é olhar para dentro de si. É a confiança. Nossa, eu estou velho, estou fazendo isso, eu não vou conseguir. Então, são três barreiras que impedem a você ir mais longe. Dinheiro, tempo e confiança. e aqui, eu ainda vou dando aqui, é uma metáfora bem interessante. Vou e livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. O que você aprende com isso? Repete a frase, por favor. vou e livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. O que você aprende? Toda a ação tem reação, não é? Então, se eu faço boas escolhas, o resultado é positivo para mim. Se eu faço mais escolhas, consequentemente o resultado é negativo. Exatamente. É que eu entendo. Boa. E você, Sandra? Concordo com o que ele disse. Nem preciso dizer. E Paulo? Sim, acho que é o melhor resumo, realmente. nós podemos fazer nossas escolhas a qualquer momento, a qualquer hora, mas temos que entender que as nossas escolhas vão ter uma consequência. E é isso que a gente tem que analisar ao fazer cada escolha. Legal, pessoal. Excelente. E aí, só que a questão é importante que a gente fala, só muda quem entra em ação. uma frase que só muda, só dá o norte, por exemplo. Paulo, ainda tem mais quanto tempo de marinha? E o Nilson, aliás, tem quanto tempo de marinha ainda? mais cinco anos. Ah, beleza. Então, já fez o cassete? André? André? Oi? Desculpa, em relação a essa reflexão que você falou aí, eu entendi que a gente pode escolher o que a gente quer. A gente tem várias opções, porém, a gente tem medo das consequências dela, muitas das vezes visualizar essas consequências nos impede de agir. Nem sempre. Se você olhar aqui, você é prisioneiro de fazer as suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. Então, todas as suas escolhas sempre terão uma consequência. Ou você escolhendo, ou você não escolhendo. Entendeu? William? O não escolher já é uma escolha também, né? Exatamente. 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 Boa reflexão. Ok? Pode dar sequência? Pode vir. Boa. Então, só muda quem entra em ação. E aí, a diferencial é isso. Ou você ficar parado, ou você mudar. Ou você ainda continuar vivendo essa vida que você vive hoje, onde encontra-se endividado, onde encontra-se sem saída, e onde aqui você já veio. Nesse curto perigo que estamos aqui. Já trouxemos o quê? alguns sintomas que isso acontece. Nossa, mas você não ia falar sobre finanças? Sim. Mas essa finança é muito mais lá no iceberg. E aí, o seu destravamento vai depender o quê? Primeiramente, o seu equilíbrio emocional. E aí, a gente vai fazer o quê? Trabalhar as suas habilidades. E depois, vamos trabalhar as suas competências para que você possa, futuramente, fazer o seu planejamento. como eu fazer isso? Se você não mudar e se você não tiver ferramentas para lidar com o lado emocional, sabemos o quê? Todas as vezes, o lado emocional compromete os nossos resultados. Mesmo não fazendo uma escolha, já é uma escolha. Ou você fica aí, parado, esperando algo acontecer, ou você entra em ação. E aí, trazendo o objetivo para vocês dentro desse programa que eu estou mostrando para vocês, onde, junto com vocês, eu fiquei lá, fui lá no navio, trouxe, e a mudança já vem direto. Eu não sei se alguns tiveram oportunidade, hoje eu tenho um livro que chama Se Investir Assim para Você, e ali eu relato fatos onde coisas começaram a mudar na minha vida. Então, hoje eu venho o quê? a me disponibilizar e ajudar cada um de vocês. A minha missão já tem ido, essa semana foram dois navios da Marinha, ainda tenho, vou na Baxi no dia 7, e tenho ainda a programação extensa ainda nesse semestre de julho. De levar o quê? Uma educação, trazer algo para nós, que os nossos líderes, para que o dinheiro possa trabalhar para a gente. Mas poucas pessoas vão ter coragem, assim como desafiei cada um, a estarem no workshop, a disponibilidade de tempo, como você que quer hoje. Então, estou trazendo um objetivo de um programa para vocês, do Método Azul, um programa de mudança de quê? Comportamentos e hábitos para ajudar vocês. Um controle financeiro. Como, de fato, controle financeiro não é apenas planilha. Controle financeiro é você saber qual é o seu ativo, qual é o seu passivo, qual é a sua receita e qual é a sua despesa. E muitos de nós não sabemos. E aí você não consegue fazer uma renda extra. fica apenas dependendo do salário da marinha. Não é você também fazer marketing multinível, não é você gastar mais dinheiro, mas sim usar as suas competências. A gente vai o quê? Inserir vocês no mercado financeiro através de análises de corretoras, que são instituições financeiras, credenciadas pelo Banco Central, pela CVM. Isso não é pirâmide, gente. Você vai fazer investimento e você vai tirar a hora que você quiser. Mas, para isso, esquece. Viu ali aquele cinco ali, daquela mão? Esquece isso. Brasil, Bradesco, Itaú, Santander e Caixa Econômica. Esquece esses cinco bancões. Aqui eu vou fazer com que você analise e saiba que as corretoras são boas instituições para você fazer investimentos seguros e rentáveis, como eu mostrei para vocês. você inicia do princípio na renda fixa, onde você vai fazer investimentos melhores do que a poupança. E aqui, uma análise de dois ativos, alguns ativos da renda fixa, como o Tesouro de Direito. Como você investir? Você, dentro do programa que eu estou mostrando aqui para você, você vai aprender isso. E aí, iniciando os seus investimentos. Cara, não tem dinheiro, André. Você não precisa... Se você hoje tem hoje 10 reais, 50 reais para aguardar para o final do mês, já é o começo. Não tem, a gente vai trabalhar para que você possa, de fato, fazer uma renda para iniciar seus primeiros investimentos. E vamos o quê? no final, traçar uma estratégia para a sua liberdade financeira. Uma maneira para que você possa ter a sua liberdade financeiramente, através do método Agir. E aí, a primeira questão que eu trago aqui para você, o comprometimento. O comprometimento com o futuro. Onde eu estou dizendo para vocês, eu tive a oportunidade, fui no navio, não ofereci nada, mas o intuito o quê? De dar, primeiramente, conhecimento, de ajudar você a fazer a sua mudança, ajudar você a se transformar. Agora, eu venho aqui com você te pedir a permissão para que eu possa pegar na sua mão. Eu posso pegar na sua mão porque eu passei 28 anos na Marinha. Eu saí não a forma precipitada, foi em 2017, sem nenhuma perspectiva maior de alcançar mais alguma coisa na Marinha. Hoje, a Marinha está dando a oportunidade melhor para vocês. Hoje, para quem está indo embora, está indo com a forma bem diferente do que eu fui, vocês sabem muito bem disso, está sendo um pouco mais reconhecido e você que vai ficar em torno de cinco anos, pelo menos, ou até vai sair agora, se você tiver alguém pegando a sua mão e podendo te orientar, como eu saí, mesmo com o conhecimento que eu tive, que eu tinha, eu entrei em algumas furadas, em algumas pirâmides e agora eu tenho certeza. E agora eu sei como não fazer isso. Eu já errei o suficiente para que outra pessoa ou você não possa errar que nem eu errei. Consegui recuperar? Sim, tem me recuperado, mas vocês podem dar um salto muito mais alto do que o meu. Beleza? Eu venho trazer aqui, se eu fosse trazer alguma coisa bem relevante para vocês, o preço de mercado seria três mil reais. se eu fosse trazer, seria esse preço do mercado. Por quê? Hoje eu tenho dado muitos cursos, tenho feito mentoria e tudo, pagado em conferência, seria esse valor de mercado que eu traria para vocês. mas eu fui militar e eu sei como é que é tão difícil mudar. Então, tem que fazer algo que você possa realmente esteja dentro do teu orçamento. não é? Tá. Então, por isso, esse valor jamais, como eu disse para as pessoas, de maneira alguma, posso trazer vários resultados de vários clientes meus que eu mostrei aqui e também vou mostrar mais a vocês para isso. Mas as pessoas que tomaram atitude, cara, e primeiro que me deram o voto de confiança que vale mais do que dinheiro, tá? É o trabalho que eu estou fazendo e fazendo um trabalho inovador, onde vocês serão os primeiros dessa trajetória que eu estou trazendo aqui, tá? Dessa nova turma, um novo comportamento, um novo viés e vocês serão os primeiros. Então, não terá esse valor. Mas, com isso, uma visão nossa para um investimento seria em torno de 1997. tem a visão tirando para que vocês, de fato, possam fazer esse trabalho aqui. Seria a princípio que traria isso para vocês, tá? Nessa visão atual, que possivelmente poderia estar no orçamento de vocês, tranquilamente, parcelado, acredito que daria. Mas a primeira questão, aqui eu não estou de conversa, muitas pessoas, vocês podem comprar algum curso e nem conhecer. Hoje, não. eu sou militar da reserva, isso é a dificuldade de cada um. Eu não estou aqui para vender, eu estou aqui para te ajudar a transformar a sua vida, a que o dinheiro, de fato, possa trabalhar para você. Essa é uma das garantias do nosso trabalho. Então, eu tenho essa visão para vocês, então, eu não vou colocar esse valor, porque a próxima turma vai estar no valor da visão do investimento que eu acho que merece, que a pessoa vai pagar o justo. Mas, como é a primeira turma, eu estou trazendo e vocês se disponibilizarem, estão aqui atentos, querem buscar, cara, eu estou com seis, eu quero mudança, eu quero sair desse endividamento, eu quero viver uma vida tranquila, porque sabemos um salário. William, você é o quê, Ana Marinha? Falou comigo? Isso, William, William. Ah, William. Eu sou o primeiro. Ah, primeiro, legal, ótimo. Então, sabemos disso, embora que hoje a gente não tem um salário tão adequado, mas muito melhor do que lá fora. Então, eu estou disposto, eu tenho um outro programa onde eu vou pegar cem pessoas e dessas cem pessoas eu vou carregar na mão, como eu coloquei ali, eu já estou trazendo para vocês, vamos atingir um milhão, não está? Mas aqui nessa fase aqui é um programa que eu estou trazendo que é uma primeira turma diferente, mas não que não vai chegar, pode até caminhar. A minha promessa aqui é trazer o quê? Uma transformação verdadeira através dos conhecimentos que eu tenho. Então, não vai ser esse valor para a próxima turma vai ser esse, tá? Mas antes de qualquer coisa de falar o valor que vai ficar, esse trabalho que eu quero trazer e primeiramente agradecer a vocês por vocês estarem aqui, porque a gente sabe que nego de marinha está brincando, é guerra, guerra, a marinha, muita gente vive isso. Hoje eu vejo um lado de empreender, eu mostro aqui para vocês, eu tive, eu dei palestra no SSPM, onde o comandante André Conde participou, hoje ele é almirante, foi a contra-almirante, onde eu tenho até ele, eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho como mostrar ele, me segue até no Instagram, então mostra aqui para vocês o quanto hoje o trabalho que eu faço, ele comprou o meu livro e ele viu, nossa, você está ajudando a mudar, e a minha intenção é mudar, ajudar a mudar muitos militares, muitas pessoas querem viver na mesmice, mas é o que eu disse, a gente tem a vida que a gente merece, mas acredito que vocês estão aqui e que vocês querem uma mudança, se vocês abdicarem, colocarem o tempo que vocês deram prioridade, para mim vale mais do que qualquer valor, então estou dando um bônus para vocês, aula sobre marketing digital, como ter uma renda, isso é bônus que vão mudar dentro de um trabalho que está sendo constituído aqui para vocês, o outro bônus, empreendedorismo, como ter o negócio do zero, você não precisa, olha só, você vai ter a estrutura para ir se lançar no marketing digital e vai saber empreender mesmo do zero e aí vai, até mesmo o teu companheiro, hoje eu estou dando a oportunidade, vocês estão aqui, quem morar com vocês vão poder participar e não vão pagar nada por isso, tá? E aí, vou te somar os bônus aqui, entre o marketing digital e empreendedorismo, seria de 1,97, mais empreendedorismo 1,497, trazendo um total de 694 de bônus para vocês. E agora, vou trazer aqui em relação do contexto geral, se eu fosse colocar aquele preço cheio de 1,997, mais o bônus, seria 2,691. Pô, André, então você vai botar aquele valor que seria de 3 mil. A princípio, ficaria quase aquele valor, certo? Mas isso, estou trazendo para vocês zero. Não vai ser esse valor. Vocês estão aqui pagando um preço. E muitas pessoas, amanhã, cara, eu perdi o workshop. Cara, a vida é de oportunidade. Eu coloquei lá na palestra. Lembra disso. Então, oportunidade, só algo que eu aprendi é quem antecipa governa. Quem antecipa governa. Somente aquelas pessoas que estão completamente dispostas e querem mudar. E aí, uma condição especial. Especial para todos vocês que estão aqui. Você não vai pagar nem a metade do valor que colocamos aí. Acredita disso? Então, você vai ver. Você não vai pagar a metade do valor. Eu acho que eu já dei um conceito, não só na palestra, como aqui, o que você tem que mudar. E eu sei exatamente o que eu posso fazer junto com o Neto Agir para você mudar. Mas a vida é uma decisão. Você tem que estar completamente comprometido. Eu te garanto. Se você seguir passo a passo, você vai ter a mudança que essas pessoas tiveram, que outras no link eu vou mandar para você e vocês vão ver que também tiveram. Eu tenho prova social para isso. Eu tenho argumento para dizer isso para vocês. Mas para quem é esse trabalho? Como eu disse, eu já fiz isso para outras pessoas. Para que eu preciso disto? cara, eu acredito, você tem, William, acho que uns oito anos de marinha para ter mais, ou dez. Cara, você possa viver muito mais nessa questão toda, nesse planejamento. Eu não sei o exacto sendo o primeiro sargento. Não estou acostumado com online. Vou conseguir? Você vai ter como o trabalho vai ser online, e a gente vai ter um dia determinado para fazer uma aula que vai ser uma vez por semana, porque teremos desafios. Tipo agora, e o Nilson, você vai ter oportunidade de quê? Eu junto com você de pelo menos 30% do início dessa tua dívida você vai sanar. Eu ainda não sei quais são, mas 30%. eu não sei se você caiu algum golpe de algumas empresas e tudo, eu creio que não, não sei. Caiu de alguma dessas empresas de venda de máquina? Não, não, dívida bancária mesmo, e cartão, é o que está realmente consumindo todo o pagamento. É brincando, mas é a dívida do cartão é uma das mais fáceis. É a torrinha do mais estéreo. Não, mas é uma das mais fáceis de ser selecionadas. Uma questão importante, a gente tem que ser o quê? Humilde. Humilde para aceitar, humilde para enfrentar os desafios. Porque, às vezes, nós queremos, às vezes, querer sempre mostrar alguma questão. Então, a humildade vai te levar a você ir e ter uma vida de rei. A humildade te leva a você ir a caminho muito mais longe. Mas, voltando aqui, não estou acostumado com online, vou conseguir? Se você, hoje, tem oportunidade de assistir Netflix e tudo, tem, porque não tem um tempo, muita gente fala, não tem um tempo, um viagem, dessa questão toda. Conheci agora e... Agora, conheci agora. Este não é o momento de eu fazer o curso. Tudo bem. É a questão que você está falando para você, a oportunidade que hoje eu estou dando. O que hoje eu quero, junto com o que eu dei lá na palestra, é transformação. Eu dou transformação, eu vou em navio, eu não cobro nada para dar todo o momento que eu coloquei para vocês de o quê? Semear. Não sei se vocês escutaram isso. E eu creio que todo lugar que eu estou indo é uma terra fértil. E eu estou colocando o quê? As sementes. Essas sementes vão gerar frutos para que futuramente as palestras serão cobradas em valores que deverão ser cobradas, 10 mil, 50 mil, mas primeiro eu tenho que gerar transformação, gerar resultados nessas pessoas, em vocês. Entendeu? Por isso que eu tenho me esforçado muito para fazer o melhor. Será que terei resultado? Você pode estar pensando nisso? não tem dinheiro. É a primeira coisa que falamos. Como faço? Talvez a mesma a primeira pergunta que você vai fazer. E eu vou dizer aqui mais dois bônus extra para vocês. Em relação você vai ter um grupo de consultoria vitalícia. Ou seja, você vai largar da minha mão se você quiser. Tem preço para isso? Você vai estar no primeiro estágio e desde já você já entra no meu grupo vitalício. Beleza? Dentro do outro, o curso proporciona você ter uma renda no mínimo 50 reais. Uma renda extra de 50 reais. Se você acha que não é nada, dá o número da minha conta que vocês me dão. e é a forma de eu poder colocar isso no investimento para a minha filha. O curso proporciona você ter uma renda extra no mínimo de 50 reais. No mínimo. Você consegue gerar isso depois do curso. Exercício agora para a sua decisão. essa daqui é a forma mais completa para depois eu vir aqui e ver se você está comprometido e se você quer mesmo essas mudanças. William, Paulo, Sandra, estejam todos aqui. Quais seus objetivos pessoais e profissionais? Quem pode me dizer? Quais são seus objetivos pessoais e profissionais? Sandra? Sim. Quais são seus objetivos pessoais e profissionais? Vixe, são vários. Olha só, gente, a especificação. Diga pelo menos um. Hum. Nada. Ai, ai, difícil. Difícil. Resumir isso é escalar meu negócio no digital e e colocar o meu estúdio do jeito que eu sonho. Beleza. E qual é o pessoal? O digital ou o profissional? O pessoal? Essa realização já vai me satisfazer pessoalmente. Beleza. Se eu não fizer o que precisa ser feito, qual será o seu destino provável quase certo? De fato, é isso. Se você não fizer o que é preciso ser feito, qual será o seu destino? Provável, quase certo. Você não vai ter o seu estúdio, você não vai conseguir se alavancar no digital e você é excelente profissional e tem competência para isso. Sabemos disso. E aqui, a Rosa está falando controlar as minhas emoções de formas que não atingem as minhas finanças pessoais. se você não fizer o que é preciso ser feito, descreva as piores consequências daqui a um ano. Paulo, se você não fizer o que precisa ser feito, descreva as suas piores consequências daqui a um ano. se eu não fizer o que precisa ser feito, as consequências serão desastrosas. O que eu preciso ser feito é vender a clínica, já que ela está no negativo três meses e ter outra fonte de renda e ter outra oportunidade que é, no meu ponto de vista, entrar para o marketing digital. Então, se eu não fizer esse planejamento e não concluí-lo, as consequências serão desastrosas para mim, para a minha família, saúde, emoção. Então, é bem negativo. Boa, legal. E aí, vamos lá. William, se você não fizer o que precisa ser feito, descreva as piores consequências daqui a dois anos. anos. É, vamos lá, as consequências para daqui a dois anos, eu vou continuar na mesma. É uma coisa que até agora eu ainda não saí da inércia, ainda estou no mesmo lugar. Esse é o meu problema. Eu tive um período ruim para a minha filha, eu tive que me comprometer no meu contra-cheque, questão de saúde dentro de casa, então eu fiquei bem comprometido. e daqui a dois anos, assim, eu tenho um plano de conseguir meu imóvel e estou perdido ainda, ainda não achei um rumo de poder quitar minhas dívidas, né? e eu também pretendo ver um ramo de trabalho, né? Eu quero me direcionar, porque eu sou contador, mas pela marinha eu não consigo exercer, assim, não consigo exercer aqui fora, eu quero me especializar numa área que eu possa conciliar com a marinha e pós-marinha poder trabalhar, entendeu? Algo que me dê uma condição de dar uma boa moradia para a minha família, né? Um bom estudo para os meus filhos, que eu tenho dois, né? Então, se daqui a dois anos eu continuar da forma que eu continuo, eu vou estar no mesmo lugar, com as mesmas dificuldades, sem o meu imóvel que eu pretendo, sem estar num outro, sem conseguir o ramo de trabalho que eu quero, então, são essas consequências. Nossa, sim, a minha esposa também é contadora. Cara, você tem uma profissão linda, é uma profissão que muitas pessoas necessitam de você, tá? E aí, a gente entende e a gente vê essa questão, minha casa, minha vida, eu tenho que ter a minha casa, eu vou mostrar, não que você vai mudar, eu não quero que você mude esse conceito que eu tenho que ter a minha casa, mas você pode ter a casa do seu sonho, tá? Não necessariamente, às vezes, muitos amigos meus, por não ter conhecimento, a primeira coisa que vai, quando vai agora para a reserva, eu vou comprar a minha casa. E aí, compra lá a casa dele lá em São João, onde que é, ah, cara, e fica aquela mesma vida. Cara, e não vivemos para viver de uma forma mais ou menos. a sua vida não foi feita para você viver mais ou menos, tá? Independente, eu digo, da crença de cada um, mas temos que ter uma vida em abundância. Cara, eu tive agora a oportunidade, na semana passada, eu fui passar um... um final de semana em Porto Belo, um resort que tem, um aniversário que teve, eu comprei antes para ir. Tá? E nesse mesmo resort tem a casa do Neymar, eu até vi ali, até postei, e tem a casa do Gabriel Jesus. Cara, a gente vê ali surreal. e a gente está, talvez, no mundo, vivendo só ali. E você, William, contador, você sabe muito bem, claro, pode, mas você pode orientar, você pode fazer alguns impostos de renda, imposto que tem, vai ter um tempo que só os contadores vão poder fazer, você sabe muito bem, tem que ter o certificado, isso você tem um moral para criar uma renda extra. o que às vezes falta é abrir o leque. Beleza? Mas isso, dentro do curso, você vai saber como ser conduzido para isso. Obrigado pela sua participação. Agora, e, Nilson, se você não fizer nada, se você não fizer o que precisa ser feito, descreva as piores consequências daqui a cinco anos. É o ano que, de repente, você está indo para a reserva, se você quiser, claro, não é? Sim. É, continuar do zero, talvez uma frustração até maior, porque talvez não esteja mais realizado profissionalmente, já que eu já estarei na reserva, sem perspectiva de um futuro melhor, ou de uma outra fonte de renda, porque a gente sabe que, depois que vai para a reserva, o dinheiro encurta até um pouco mais. E é isso. Sem perspectiva de evolução. Então, quero algo dizer para vocês importantes aqui. Como você se sente imaginando isto na vida? É algo agradável, sim ou não? pode colocar aí ou pode falar no áudio. Como você se sente imaginando isso tudo? Talvez você veja a pior momento, se sente um misto, se sente uma pessoa incapaz, se sentindo uma pessoa, como disse o William, parada na inércia. Mas não é isso. Não é isso que queremos para vocês. Agora, vamos imaginar um futuro melhor, imaginando nós juntos, imaginando eu apoiando a vocês nesta jornada, onde eu não... Hoje, até me sinto, eu pareço até mais novo que vocês, eu ia falar que eu era boazinho, mas eu passei por algumas situações, por exemplo, fui embora com quatro soldos, quatro remunerações, não tive a oportunidade que vocês têm, passei por muitas pirâmides financeiras, entrei em muitos endividamentos, em muitas pirâmides, e mesmo chegando ao grau máximo como suboficial e tudo. E hoje a Marinha proporciona um pouco melhor. E aí eu posso, junto com vocês, alinhar. E com vocês nessa estrada, vocês não vão passar nesses buracos. Vocês já vislumbram um futuro melhor. Talvez o William não está tirando tudo, por exemplo, ele é contador, ele pode muito bem agir. Você é companheiro Anilson, talvez ainda está achando que não pode. Cara, tem solução para tudo. Eu estou aqui o quê? Para andar junto, para andar a um lado, para entrar nessa jornada. Chama a jornada do herói? A pessoa estava lá e ela vai tratando. É a primeira turma que eu estou trazendo. É o momento do quê? De eu trazer um pouco das dores que eu tive e que vocês não vão poder ter e que não terão. Porque o caminho vai estar mais frágil. Eu já passei por ali. Então, vou trazer para algo muito mais suave. E muitas oportunidades o mercado vai dar para isso. André? Oi. O que me frustra mais é que eu sou muito desenrolado. Muito. Cara, eu trabalho muito tempo na área de execução financeira. Eu sou muito desenrolado para tudo, para tudo. só que nessa parte eu não consigo eu não consigo estartar. Meu problema é estartar isso. É isso que me frustra mais. É eu ser desenrolado para tudo. Eu tenho uma facilidade muito grande para desenrolar tratamento com pessoas, com parte financeira, eventos. Eu já trabalhei com eventos e eu não consegui ainda estartar. Entendeu? Eu acho que isso que me frustra mais. Vou te dar uma dica legal aqui. Ainda não começamos o nosso curso, não é o curso, é uma mentoria que eu vou dar para vocês, que eu vou estar andando e vocês vão ter contato comigo. Uma frase que eu vou deixar clara para você. William, você divulga o seu trabalho? Sim ou não? Não, não divulgo. Eu não divulgo porque é o que estou te falando. Eu sou formado em contabilidade, mas hoje eu sei muita parte da contabilidade pública, porque eu trabalho com isso. Mas, no mercado aí fora, eu ainda não consegui vislumbrar o que eu poderia fornecer de trabalho para o meu cliente, o que eu poderia vender, porque eu estou muito tempo... Eu me formei já na Marinha, então, quer dizer, eu ainda não tive esse contato da contabilidade fora da Marinha. Você tem o CRC? Tirou ou não? Eu já passei na prova, o CRC para mim é o de menos, é só pagar lá e conseguir. E tirar. Você não paga mensalidade não, minha esposa paga todo ano, e é cara, não é? Não, a questão não é que seja caro ou não, a questão é que, por eu ainda não vislumbrar o mercado na contabilidade, para mim, eu fiz a contabilidade mais porque para a questão do Alfa-Alfa, entendeu? Que essa é uma das minhas metas, para o Alfa-Alfa. Por isso que eu fiz a contabilidade. Hoje eu trabalho também, tenho um conhecimento grande na parte de licitação, estava até pensando nisso, tanto que eu estava planejando, porque minha esposa está fazendo nutrição, está se formando em educação física e fazendo nutrição, e ela quer trabalhar online, porque a gente tem dois filhos, meu filho é pequenininho e aí tem o personal online, tudo online, né? Então, eu estava vislumbrando hoje fazer uma formação em engenheiro de software, engenharia de software, alguma coisa desse tipo, para que eu possa fazer meus trabalhos pela internet. É isso que eu ainda estou estudando para ver, ou se eu saio dessa área da contabilidade e vá mais para a parte da tecnologia. É isso que eu estou falando, estou meio perdido ainda. Ah, legal. A minha esposa está até aqui, ela está também assistindo, tem muita coisa dentro da contabilidade, principalmente nesse ramo de licitação. Ela trabalha no Hospital Público Federal, ela é funcionária e ela tem jogado muito em cima disso. Então, tem muita oportunidade e a gente pode alinhar isso com você. Certamente, vai ser um grande norte. E a parte da sua esposa, que é nutrição, que hoje as coisas principais das pessoas é dinheiro, saúde, e a saúde vem aqui, a questão da alimentação e a parte da parte emocional que as pessoas estão tratando hoje. É dinheiro, saúde e as suas emoções. Então, ela encaixa muito nisso. Parabéns por compartilhar. Mas, imagina a gente já caminhando junto. E agora, se você fizer o que precisa ser feito, descreva as melhores consequências daqui a um ano. Por exemplo, William, você não divulga, mas você poderia estar pelo menos, ó, os dez caras eram mil reais para você fazer um importo de renda. Você conseguia cem reais de cada um. É, eu pensei nisso, cara, eu já pensei até nisso, eu estava até conversando com a minha esposa de ano que vem já pensar na questão do imposto de renda. Apesar de que, assim, hoje, hoje ali no navio, eu trabalho na parte da assessoria financeira e a gente está com uma demanda muito grande da parte de licitação. Então, eu me envolvo muito, eu estou muito ali, eu me dou muito, eu me envolvo muito, eu não sei estar no lugar e não decidir, eu não sei estar no lugar e ser um cojuvante, eu tenho que estar ali e ser o ator principal. Já é de mim, eu tenho que fazer tudo perfeito, eu procuro ser o melhor assessor, eu procuro controlar tudo, não deixar nada fugir ao meu conhecimento. então, eu fico muito preso a isso e eu quero começar a ter uma vida aqui fora, que faltam nove anos para mim, quero começar também a ter uma vida aqui fora, me planejar aqui fora, porque a gente sabe que não dá a gente sabe que não dá para ver só o salário de marinha, ainda mais para eu que tenho dois filhos, a educação hoje está caro, o plano de saúde hoje está caro, o deslocado, tudo hoje está caro, se você der uma qualidade de vida para a sua família, é um custo muito alto. Legal, mas interesse, essa parte de licitação você pode aprofundar até representar alguma outra empresa e você pode, porque tem uma frase, quem não é visto não é lembrado, se você conseguisse era mil reais que você ia conseguir para fazer imposto de renda e é isso de pessoa física e aí de empresa, eu não sei quanto é que é, existe um patamar, e dos microempreendedores, eu quero fazer tipo, quero tirar um, CNPJ, eu quero fazer como é que é, me amei, cara, tem gente que tem e aí que está, vive disso, de uma coisa que você pode ser paralela, não vai ser a sua coisa funcional, as pessoas vivem disso, tem contador que vive disso, certo? Você sabe disso. É, sei, sei, sei. Então pronto, já está a dica aqui. Agora, se você fizer o que precisa ser feito, descreva as melhores consequências daqui a dois anos, tipo o Paulo, ele quer agora se lançar no marketing digital, ele quer, ele viu que a clínica não é algo que ele gosta, está desgastando dele, se você fizer, Paulo, como é que você vai se sentir? realizado, né, e controle, de novo, controle financeiro nas minhas mãos, né, e controle da vida também, consequência. Legal. fica a chave. Não, não. Não, não. Bora, não, não, não. Deixa eu ver. Ah, botei aqui para o mood do... Tá. Então, não, deixa eu ver, se está aqui... Como você se sentiria realizando isso tudo? E, ô, Nilson? É, realmente ter o controle da vida nas mãos seria, se não o paraíso, bem perto disso. Boa, isso. Gente, e é importante, hoje eu tenho visto, é algo bem, assim, perto, né? Às vezes a gente acha que é muita coisa, não. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o nosso planejamento, tá? Hoje o nosso salário de marinha, que posso dizer, ele pode ser um... É algo que você não vai perder mais, mas você pode fazer algo para ir mais além. E viver a vida que você sempre sonhou ter. E muitas pessoas não pensam e talvez não saibam como chegar a isso. Simples isso. E, ô Nilson, qual é a sua especialidade? Operador de radar. Ah, é, radar. É, não tem muita coisa aqui fora, mas pode... Mas tem, né? Não é muito, mas tem. Ah, tem, né? O que que poderia? Diga aí pra gente. Ah, um arraio amador. Arraio amador. Arraio amador. De capitania. Ah, mas trabalhar lá fora, no paisano? É, eu não sei se eu conseguiria, mas eu acho que sim. Talvez pilotar lancha o Fiat, né? Ah, correto, correto. De riquinhos aí. Ah, vocês também têm a... Tem essa oportunidade. Porque... Que nem o MR tem, né? Sim, a gente tem. O OR tem. Ah, sim. Sabia, não. Eu trabalhei no EPM e nem sabia disso. Até na partir de agora ou já teve muito tempo? Bom, desde que eu me entrei na Marinha que eu soube disso. Quer dizer, na verdade, desde que eu me tornei, né? Um operador de radar, eu soube que sim. Mas há quanto tempo é assim, não posso te informar, não sei te dizer. Boa, boa, ótimo. É legal. Mas qual é a outra qualidade que você tem? Agora, atualmente, eu trabalho na área de adestramento, né? Eu sou sargentiante de adestramento do Atlântico. Ah, legal. Então, um pouco dessa parte burocrática em relação a adestramento ou um pouco de como é que funciona a parte do ensino na Marinha, eu tenho um conhecimento bom. Isso. Tem técnica de ensino. Então, você... Uma coisa que eu vou dizer. Uma dica. Uma dica não. Mas uma dica da mentoria. A gente vai ensinar as coisas para as pessoas. A gente vai ser especialista naquilo que mais nos doeu. Vou repetir de novo para vocês. Você vai ser especialista. Você vai ensinar as pessoas nas coisas que mais te doeu. Eu posso dizer para vocês que tive momentos muito bons na Marinha. Mas devido a esse meu comportamento desazustado com o dinheiro, a vontade de querer crescer e tudo, fez com que eu entrasse numa vida totalmente endividada. Eu não tinha princípios na minha vida. eu vivia sempre por hoje. Então, as coisas iam de uma forma errada na minha vida. E muitas coisas é o que colocamos antes, né? Tudo vem uma consequência. Mas eu mudei. E hoje eu tenho o quê? O privilégio e a oportunidade de falar um pouco de tudo isso que doeu dentro de mim. Primeiro que o dinheiro ele não tem que ser a razão disso tudo para vocês. O dinheiro ele tem que ser uma consequência. Segundo que a gente tem que o quê? Buscar e fazer as coisas com prazer. Nossa, o quanto hoje eu estou feliz de estar aqui com vocês. Independente do número de vocês estão até o final entendendo, estão participando. E lembra que eu falei mais uma vez? Eu estou semeando. Então, se uma de vocês entenderem a importância de ter essa mudança e de realmente entenderem que aqui não é uma venda, entender que é uma oportunidade para você mudar, cara, para mim, eu estou ganhando todo esse trabalho que eu mostrei antes aqui para vocês e o outro foi tudo antes. Já aposentado e fazendo, mas eu não. Eu comecei, cara, eu vou me inserir, eu vou na Marinha. É ali que eu tenho contato, é ali que eu sei a dor das pessoas. Então, eu coloquei este ano para mim de mudar um pouco o conceito que eu estava trazendo, de não trazer as pessoas muito de fora de vir trabalhar. Eu vim, eu poderia impulsionar, eu poderia ter colocado 40 pessoas ou mais pessoas no grupo, eu não coloquei. Eu fui trazer para vocês essa semana, essa semana não, dia 7, eu vou dar uma palestra na Bax e depois eu tenho uma outra palestra para dar em outro local. E eu estou gostando da participação de cada um de vocês. Pode falar, Eunilson, quer falar alguma coisa? Não, André, eu vou te pedir desculpa porque apareceu aqui um compromisso, eu vou ter que sair da reunião, infelizmente. Ah, é? Não vou poder continuar, está bom? Eu estou acabando daqui 10 minutos, pode ser? Não, infelizmente, eu não vou poder segurar mais. Eu já estava, já tinha surgido, mas eu dei prioridade a você, mas agora realmente não vou poder mais continuar. Beleza, entre depois em contato comigo, tá? Eu falo com você. Tudo bem, eu entro em contato sim, eu tenho já o teu telefone, o teu WhatsApp e a gente fala por lá. Valeu, vale a minha. Até segunda-feira eu falo com você direitinho, como ficou aqui no final, tá bom? Tá bom, então, obrigado. Eu agradeço aos outros participantes aí também, tá bom? Abraço, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Então, gente, estou aqui trazendo uma condição especial para vocês nesse final do curso aqui, onde eu estou trazendo para vocês, não vai ficar com aquele valor que eu tinha colocado, vai ficar por 12 de 49,60, ou seja, de 4,97. E esse trabalho, nesse programa, você vai ter mais três bônus. como eu te falei, eu vou até falar para o Nilson, vai ter uma data de validade dessa promoção que eu estou dando para vocês, para que a gente possa fazer esse trabalho. Esse trabalho vai iniciar dia 11. Eu sei que alguns navios viajam. O seu navio é qual, William? William? O meu é o Atlântico. Ah, o Atlântico também viaja bastante, né? Ele vai parar agora, dia 18, para PMA. Ah, então melhor ainda. Então, eu vou colocar lá no grupo, tá, gente? Mas eu estou dando prioridade a você, William e Iona, que estava aqui, um tratamento bastante especial. O que vocês permaneceram até o final, clique lá, ver direitinho qual é o conteúdo e a promessa é o quê? se no período de um mês você não tiver o resultado esperado, você tem o seu valor de volta, tá? Então, o nosso trabalho vai ser pelo Zoom, dessa mesma plataforma aqui, onde vamos ter um encontro semanal, todas as segundas-feiras. vão ser, no princípio, oito encontros, tá, William? Onde eu vou junto com vocês alinhar tudo aquilo que vocês querem e ajudar vocês a fazerem o dinheiro trabalhar para vocês e vocês destravarem a finança. Entendeu? Entendi. Temos aqui também, eu sou pedagogo e tudo, no final teremos um certificado, só comprovando tudo o que você aprendeu, o que você possa dar seguimento nisso, é a primeira turma deste ano, é uma turma que eu vou querendo no máximo de cinco a dez pessoas, não vai ser muito para que eu possa dar atenção, é um trabalho de quê? Semear. E para que você possa, de fato, eu junto com você, mostrar e fazer você a começar a fazer o dinheiro trabalhar para você. Eu colocando aqui no final, eu quero que você, aqui no final, eu vou dizer aqui, façamos cada domingo, façamos cada domingo de noite um Réveillon modesto, pois, se meia-noite de domingo não é o começo de um ano novo, é o começo de uma semana nova, o que significa fazer planos e fabricar sonhos, tá? O que você aprendeu com isso aqui, Sandra, Paulo, me diga um pouco aí. deixar clara as minhas metas. Legal. A Dilso chegou aqui no final, aqui, o que você aprendeu, a Dilso? Eu sei que você pegou pela metade, todo o contexto, tá? Mas viemos aqui uma forma de quê? Poder agregar, poder somar e poder também trazer a oportunidade para que a sua vida não continue a mesma, que a partir de agora você tome a sua decisão, tá? Hoje eu tenho aqui trazendo para vocês, além desse curso, tá? Uma promoção na parte do livro, né? Investi assim para vocês, onde eu divulguei lá, junto com a galera, tá? e depois pode entrar em contato comigo no Pix, que é para ajudar vocês. Eu quero perguntar, que nem eu coloquei lá na nossa palestra, porque valeu a pena, se vocês puderem abrir a câmera, eu agradeço. para a nossa parte final. Oi, tudo bem, André? Tudo bem, como é que você está? Estou bem, rapaz, estou bem. Eu estou querendo assistir às aulas para fazer uma renovação. Isso, então, você acaba esquecendo, né? Beleza, você chegou aí no final. Adilson, Adilson já participou aqui do nosso método. Adilson, fala um pouco aqui para os nossos companheiros, o que você achou do método Agir, que você fez, de tudo? Qual a diferença que tem na tua vida? O método Agir me ajudou muito a abrir, assim, em relação às finanças, né? Eu era cru totalmente, não sabia nada. Hoje em dia, eu aplico em muitas coisas, eu aplico em criptomoedas, aplico em CDB, renda fixa, aplico em os FI, que é os imóveis, né? Que são, ao meu ver, é uma forma boa de você ganhar dinheiro aos pouquinhos, tipo formiga, né? tipo muro de tijolo, você vai botando um tijolinho a cada dia, a cada mês, a cada tempo, até chegar aonde você quer, porque as pessoas acham que para fazer, assim, para ter grande quantidade de dinheiro, tem que ter grande quantidade de dinheiro para poder negociar. Não, você pode começar pequeno e ir aumentando seu patrimônio aos poucos, como o meu patrimônio está aumentando aos pouquinhos. É claro, que na situação do nosso país a gente demora, mas consegue. Consegue. Falei aqui para eles, nós temos o nosso grupo vitalício, eu até renovei um pouco para a pegada agora, o quanto a gente tem atenção. Eu falo o seguinte, eu pego na mão, a pessoa só dilaga da minha mão se ela quiser. como você era antes que você conheceu o método? Sinceramente, eu só aplicava na poupança, não fazia nenhum investimento mais, porque eu tinha medo, essa era a verdade. Eu tinha reteio de fazer algum investimento e perder dinheiro, porque você vê muita gente falando aí, aplicou não sei o quão, aplicou vamos lá, 10 mil reais e perdeu tudo, sabe? E eu, depois do método, eu vi que não é bem assim. É claro que tem os seus riscos, mas também tem os seus ganhos e depende do que você faz. E o método me ajudou nisso, a perceber o plano que eu tenho que traçar para poder conseguir as metas. Claro que as metas você não vai conseguir metas a curto prazo, as metas geralmente são a médio e mais para longo prazo, e que eu acho louvável, porque no final você consegue alguma coisa. Cara, gostei. E aí, como é que está a sua carteira? Está bem diversificada. E está devagar, vai devagar, porque eu também não tenho muita possibilidade de ter grandes quantias em dinheiro para poder fazer uma coisa. Mas está indo bem devagar e sempre estou conseguindo. Boa, legal. Então, por que valeu a pena que você está aqui hoje com a gente? está valendo a pena, não valeu não, vai valer a pena e está valendo a pena, porque eu vou de novo rever todos os métodos, vou aprender, de repente você tem alguma coisa nova para passar. que é dinâmico, é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática. A parte de finanças não é uma coisa estática, não tem. Tudo bem, mas não é estático, é sempre dinâmico, então sempre tem alguma coisa para aprender. Boa, legal. Então, William, por que valeu a pena? Valeu, todo conhecimento, toda soma de conhecimento vale a pena, isso para mim é bem claro, entendeu? E é mudança da chavezinha aqui na cabeça de o que você pode fazer, então essa mudança, esse impulso para mudar, só por ele já valeu a pena. legal. Eu vou deixar o link aqui, a priori, Sandra, você consegue colocar o link aí na conversa? Coloca aí, a gente até dá prioridade a você que está aqui, mas eu vou colocar lá no grupo também. Então, a gente já estabeleceu só 24 horas para as pessoas, para você tomar a decisão e o nosso objetivo, como eu disse para você, a gente não quer vender, a gente quer a sua transformação. Então, a transformação começa quando você toma a sua decisão. A gente vai começar uma nova pegada, a gente quer o que? De fato, trazer o que é interessante para você e fazer esse acompanhamento. Vai começar agora, no dia 11, beleza? Essa gravação também, depois eu vou disponibilizar. e, Sandra, por que valeu a pena? É sempre bom, eu gostei muito, a aula foi muito boa, gostosa, e a gente sempre aprende algo a mais, aprendizado. Então, todo mundo aí, dá para abrir aí, Rose? Vamos tirar a copa, então. Obrigado, William. Posso contar com você na nossa turma? Pode sim, pode sim. Beleza, então, ajuda, vamos transformar esse pessoal aí que vamos chegar a 100, eu quero só 100, 100, o pessoal da Maria vai chegar ao valor que eu falei. É esse que é o meu objetivo, entendeu? E pela sua disponibilidade de estar aqui hoje, e você vai crescer muito, porque daqui a pouco a empresa vai precisar de um contador, eu já tenho, que é minha esposa, mas vou precisar de mais um. O André, o meu objetivo é estar lá mais na frente numa palestra sua falando do que eu aprendi e o resultado que eu conquistei. Isso daí com certeza vai, entendeu? Vai ser o meu compromisso agora de levantar 100 militares. E obrigado por esse comprometimento, eu tenho comprometimento com você também, não é pelo valor, mas é o comprometimento de transformação. Posso ter certeza disso. Tá bom? Tá certo. Tirou a foto aí, Sandra. Brigadão, brigadão. E vamos que daqui a pouco para o jogo do Mengão. Valeu. Um abraço. Obrigado, William. Obrigado, Sandra. Obrigado, Adilson. Tamo junto. Valeu, brigadão. Tchau.